Em Curitiba, uma lotérica que fica ao lado da sede da Polícia Federal foi cenário de tragédia. Ela foi assaltada, um policial morreu. Em menos de cinco minutos e sem disfarce, os ladrões entraram na lotérica e renderam os clientes. Enquanto um esvaziava o cofre, outro cuidava para ninguém sair. Até a sombrinha de uma cliente foi levada, tudo registrado pelas câmeras do circuito interno. O assalto ocorreu na lotérica que fica bem ao lado da sede da Polícia Federal, no centro de Curitiba. No momento do crime, um policial que estava de plantão tentou impedir que os bandidos fugissem. Houve troca de tiros. O policial foi atingido e morreu a caminho do hospital. E agora as lotéricas que são bem mais vulneráveis que os bancos, porque não tem porta de segurança, não tem biombo, não tem impedimento de uso de celulares. E é preciso que se tome alguma providência.